Fala, pessoal André aqui, beleza? E ontem, no dia 12 de julho de 2024, eu fui abastecer o meu carro e paguei R$6,29 no litro da gasolina, galera. Vamos conversar um pouco sobre isso hoje, porque nós temos aqui o governo falando e mostrando aqui os preços da gasolina que nós tínhamos no governo do ódio, no governo do assassino de girafas da Amazônia, que era o Bolsonaro. Nós vamos dar uma olhada aqui quanto é que estava, quanto que o Bolsonaro entregou a gasolina e quanto que está mais ou menos a gasolina hoje. Três videozinhos curtos aqui que eu peguei lá no X, para a gente dar uma olhada aqui no canal, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui, mas antes, o anúncio da GVG Mall. Fala, pessoal Esse vídeo aqui é um oferecimento da GVG Mall, cara, a maneira mais inteligente e fácil e barata para vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá, pessoal? Basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá, no comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali, comprando o Windows 10, por exemplo, basta você clicar em comprar. Na hora de finalizar o pagamento, basta você utilizar o nosso cupom PAPA, que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois, basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site para vocês, copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho, escreve SLUI. Já vai abrir essa tela de ativação do Windows, cola a tua chave ali, clica em ativar, tá tudo pronto, galera. Eu fiz um vídeo específico sobre isso, demorou cerca de 3 minutos para eu fazer todo esse procedimento, desde criar a conta, escolher o produto que eu queria, fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá? Então, é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo, já trabalho com eles há bastante tempo, então pode levar fé que eu recomendo. Um grande abraço e obrigado, GVG Mall, por patrocinar este vídeo. Então, olha só, o primeiro vídeo que eu quero mostrar para vocês é do atual, né, ministro da Fazenda, né? Eu sempre falo que é o ministro da Economia, mas é o cara aí que cuida da economia do Brasil hoje, que é o Haddad. O ano era 2018 e ele falou isso aqui. Dá uma olhada o que o Haddad falou aqui, vamos ver. Estão acabando com o país. Aumentaram a gasolina, o diesel, o gás de cozinha e até o Bolsa Família já está sendo cortado. Isso foi falado em 2018, cara. Agora nós temos 3 milhões de pessoas que foram retiradas do Bolsa Família. Tiram dos mais pobres para atender aos mais ricos. Sim, exato. Cara, eu achei que tá corado, viu? Eu achei que tá corado. Pra isso que tomaram o poder, querem destruir tudo. Nossa educação, nossa cultura, nosso... A educação, o Lula cortou não sei quantos milhões agora também, né? A cultura, ele não tá cortando, né? Os 16 bilhões da Lei Rouanet tá lá, ó. Pros artistas continuarem fazendo L. O patrimônio, a nossa história, é esse o projeto dele? Estão acabando... Vamos ver o que o Cleitinho... Esse cara, eu acho ele muito bom, cara. Esse cara, eu acho ele muito bom. Se eu tivesse uma política, ele ia estar sempre no estado de puto. Ele ia estar sempre prestes a explodir. Vamos dar uma olhada o que o Cleitinho falou aqui, ó. População brasileira, vocês estão vendo que o preço da gasolina aumentou? Aqui em Brasil, você doa R$ 6,20. Eu paguei R$ 6,29 aqui em Estância Velha, Rio Grande do Sul, 45 quilômetros de Porto Alegre. A gasolina aditivada, a normal nem sei quanto é que é o preço. Tá chegando a R$ 7,00. Coloca nos comentários aí quanto tá o preço da gasolina na sua cidade. Mas eu queria mostrar pra vocês também essa postagem do ministro atual, Fernando Haddad. Olha em 2021 o que o Haddad falou. Pelas minhas contas, só o preço da gasolina daria dois impeachment. Ele fez em 2021. Olha a postagem. Nessa época, é bom lembrar que a gente estava em pandemia. O mundo inteiro estava em pandemia. E gasolina nessa época estava chegando a quase R$ 7,00. Mas eu queria mostrar pra vocês que eu fiz um vídeo, 31 de dezembro de 2022, no último dia do governo do ex-presidente Bolsonaro. E eu vou mostrar pra vocês quanto que tava o preço da gasolina. Mostra aí. Última semana do ano e vou fazer a questão de mostrar o preço da gasolina pra vocês. Foca aí. Tão vendo aí? Vamos voltar aqui o ano que vem pra ver se vai dar o mesmo preço. Vocês viram o preço? R$ 4,79. Vocês viram o preço da gasolina? Nesse último dia do governo Bolsonaro, chegou na casa dos quatro. Olha como é que já tá. Na casa dos seis. Mas o que precisa pra reduzir? Lembrando que, né, eu não peguei os números aqui. Mas pelo que eu tinha olhado, o preço do petróleo lá fora tá um pouco mais baixo hoje do que tava naquela época, tá? Se o petróleo caiu, por que que tá subindo o preço da gasolina? O preço da gasolina. Aí eu faço essa pergunta pro atual ministro da economia, o Fernando Haddad. Fernando Haddad, vocês falavam tanto pra reduzir o preço da gasolina, tinha que mudar a política de preço da Petrobras. Vocês já fizeram isso e não adiantou nada, porque, ó, só tá aumentando. Eu vou te dar uma sugestão. Para de aumentar imposto. Que tal reduzir os impostos e começar a reduzir essa máquina que tá inchada? Então eu não vou falar pra você que já merece dois e pit, mano. Eu vou falar pra você o seguinte. Pede pra sair, você não consegue reduzir o preço da gasolina? Bolsonaro baixou o preço da gasolina como? Controlando os preços da Petrobras, como o Lula tá fazendo agora? Pessoal, o preço da gasolina nesse exato momento era pra estar de 25 a 45 centavos a mais, tá? Comparado com o preço de paridade internacional. Eles estão segurando o preço da gasolina. Essa bomba vai explodir. Vamos olhar esse outro vídeo aqui, ó. Aqui, ó. Nós temos uma plaquinha. Nós temos uma plaquinha da gasolina 6,22 e o Bolsonaro. Aqui, ó. Dia 13 do 9 do 22, ó. Etanol 2,99. São Paulo. Ah, era 2,99 o etanol, né? Pelo igual que tá 2,50. Prado do Lula, 4,51. Lembrando que no último dia do governo, pelo que o Cleitinho falou, tava 4,79, né? Então tinha dado uma subida boa ali. Acaba do 2,00. Tinha o negócio aí, né? Diminuição do ICMS. Ó, ele diminui o ICMS pra conseguir esse preço. E a venda direta é de etanol. E a etanol, a refinaria podia vender direto pro posto. Não precisava passar por nenhum intermediário antes. Então isso acabou reduzindo. Então, assim, Bolsonaro conseguiu reduzir o valor dos combustíveis simplesmente flexibilizando ali os tipos das negociações que podiam ser feitas e tirando o ICMS da gasolina, que é um dos maiores impostos que tem hoje sobre a gasolina. Lula voltou com o ICMS da gasolina e ainda subiu o ICMS da gasolina pra compensar o desconto que o Bolsonaro tinha dado. Entendeu? E a coisa que mais me chateia nessa história toda é quando eu escuto pessoas falando assim Mas eu nem tenho carro. Eu nem tenho carro, André. O animal. Beleza, você não tem carro, cara. Mas a merda do ônibus que tu pega pra ir pro trabalho ela vai ser impactado, o preço da passagem de ônibus. Tudo que tem no mercado no mercado ou na birosca perto da tua casa ali tudo vem via caminhão tudo gasta combustível pra se locomover de um lugar pro outro. Não são todas as pessoas até aqui no Rio Grande do Sul até aqui em Estância Velha e Rio Grande do Sul a cidade que eu moro nós somos extremamente iluminados aqui, cara. Tem, cara, tem plantações de tudo que é coisa aqui em volta tem leite, tem vaca, tem carne tem muita coisa aqui. A inflação e o impacto do aumento da gasolina pra mim é muito menor do que pra uma pessoa que mora a centenas de quilômetros de uma distribuidora de gás. Eu literalmente tenho uma distribuidora de gás aqui em Canoas e iria a uma refinaria de bagulho de combustível aqui em Canoas também. Tipo assim, a 20... Assim, vamos chutar alto 20 minutos de carro. Sacou qual é que era? Então o impacto desse aumento pra mim é bem menos. Agora assim, imagina uma cidade lá no interior lá no interior 100, 200, 300 quilômetros de distância pra levar um botijão de gás pra levar um quilo de alimento pra essa galera. É claro que o impacto pra essas pessoas vai ser muito maior. E o que mais me machuca nessa brincadeira toda é saber que a pessoa que mais precisaria ter essa rede de proteção essa malha rodoviária um pouco mais evoluída é o cara que tá fazendo o L. É o cara que fez o L e bate no peito e fala não, fiz o L mesmo só pra tirar o Bolsonaro. E agora tão pagando aí. E outra coisa que a gente tem que ver, cara é que os esquerdistas eles usam uma coisa muito interessante. Ali durante o governo Bolsonaro nós tivemos a greve dos caminhoneiros vocês lembram da greve dos caminhoneiros? Onde ficou ali, sei lá, 20 dias mais de 20 dias eu acho os caminhoneiros parados em todo o Brasil e ali o preço da gasolina explodiu teve valores que passou de 7, 8 chegou a quase 10 reais o litro da gasolina por 20 dias por aquele pequeno período de tempo eu lembro que como eu ando tão pouco com o meu carro eu ando tão pouco com o meu carro que nos últimos dias da greve a gente andava a gente ia pro shopping não tinha praticamente ninguém tinha 5, 6, 10 carros lojas fechadas lugares fechados porque o pessoal não tinha nem como se locomover pra ir pro trabalho os ônibus parados foi realmente um caos entendeu? E muitos esquerdistas eles utilizam o que? Eles utilizam aquela última semana da greve os últimos 10 dias da greve dos caminhoneiros eles utilizam aquela base de preço da gasolina como sendo a base de que durante os 4 anos do Bolsonaro a gasolina ficou cara pra caralho e não ficou e isso é uma mentira isso é uma falácia que vocês precisam combater vocês precisam conversar sobre isso teve lá um período de tempo onde a gasolina aumentou pra cacete por causa da falta greve dos caminhoneiros sim teve sim nós não podemos usar aquele preço daqueles 10, 15, 20 dias como sendo a base de todo o governo até porque a gente viu ali no último dia do governo o valor que tava 4,79 a gasolina agora já tá eu paguei aqui na minha cidade 6,29 na gasolina aditivada no dia 12,07 de 2024 quanto que vai tá depois vamos até vou dar uma olhadinha quanto é que tá o combustível aqui olha só a gente tem aqui o preço do barril de petróleo no dia 30 de dezembro de 2022 o Lula tá 23 e agora 24 tava 81 dólares tá e agora tá 82 dólares então o preço se manteve estável por que a gasolina saiu de 4,79 pra mais de 6 reais em todo o Brasil pelo aumento de CMS e vocês lembram quando o Bolsonaro baixou o CMS da gasolina e baixou diversos impostos no Brasil a arrecadação ainda acabou aumentando eu já falei isso pra vocês eu não falei nenhuma nem duas em três a questão do governo não é arrecadar o governo não quer arrecadar mais dinheiro eles sabem eles conhecem a curva de Laffre eles tem pessoas lá que sabem qual seria as melhores alíquotas pra maximizar a arrecadação o governo não quer arrecadar mais dinheiro o governo quer ver vocês pobres o governo quer ver vocês escravizados pra controlar vocês não apenas pela economia mas quem sabe até mesmo pela fome como alguns ditadores amigos do Lula costumam fazer um grande abraço a todos eu vou indo nessa até o próximo vídeo valeu e tchau tchau